Daniel, toda terça-feira aquele joguinho da turma da Terça aqui no Ripinho, a gente fazer aquele futebol ou mais depois? Tanta resenha, né? Com certeza, nossa turma aqui é uma turma de muitos anos já, não lembro agora quantas décadas aí existem os mais antigos que estão aí há mais de 20 anos, como o Primac, por exemplo, e outros que agora eu não vou nomear para não desmerecer ninguém, né? Mas a turma aí é do futebol e depois é sempre uma família, né? Então é por isso que a gente sempre continua aí congratulando com esse pessoal maravilhoso. E com certeza manter aí o futebol, fazer exercício físico e também a gente contar as histórias depois do futebol. Com certeza, isso aí, é isso que vale, né? Crack aqui só tem o Paulinho Tripa, né? O resto aqui é só uma ameaça de crack. Paulinho hoje fazendo aquele fute aí com a turma da Terça aqui no Ripinho, eu acho que o importante é bater aquela bolinha e também aquela resenha depois, né? Só alegria, Alencarzinho, é uma honra ter você aqui no grupo da Terça-feira aqui no Ripinho, já faz anos que esses caras, mais de 20 anos que existe esse grupo. É uma honra fazer parte deles, da história e seja bem-vindo. E nosso presidente aqui é o Zé Maneiro, parceiraço, galera nota 10. E com certeza nesse futebol é importante fazer aquele futebol porque começando a pré-temporada e você já faz aquela resenha e projeta também aí o time também do 35, o campeonato 35, né? É, exatamente. Temos sempre que bater aquela bolinha, tomar aquela cerveja, fazer aquele churra, né? Já que penduramos a chuteira oficialmente, então vamos aproveitar com os companheiros aí. Tchau, tchau.